O algodão é natural, o algodão é verdade, o algodão é história. Nós trabalhamos com 400 rendeiras no sertão do Brasil, unicamente usando algodão. O que acontece? A gente parte do fio, a gente trabalha com o fio, do fio a gente tece o lacê, do lacê a gente tece meses e meses e meses para fazer a renda. Tem sensação mais gostosa do que você colocar uma renda ou um tecido de algodão? A sensação é de ser abraçada e essa sensação é indescritível, é maravilhosa. Sou luxo brasileiro, sou Brasil, sou de algodão.